Nessa aula, nós vamos falar sobre a quarta etapa, que é o atendimento. Nas aulas anteriores, a gente já viu os anúncios que levam para a página de captura, que é a nossa W3, que leva para o nosso WhatsApp. Vimos na aula anterior como configurar o WhatsApp Business. E agora, nós vamos falar sobre o atendimento. Eu me arrisco dizer, na verdade, me arrisco não. Digo com toda a autoridade, com toda a certeza, que essa é a parte mais importante do atendimento. Essas outras partes aqui, às vezes, você talvez nem acerte. Talvez ali no anúncio, mesmo que você erre no anúncio, mesmo que você não configure todo o WhatsApp Business, mesmo assim, vai chegar leads para você fazer o atendimento. Mas, se você errar no atendimento, você não faz vendas. Então, eu te garanto que essa é a parte mais importante de todas, o atendimento. Afinal de contas, é isso aqui que vai converter um lead numa venda, ok? Mas, você não vai fazer o atendimento de qualquer maneira. Você vai seguir um script passo a passo. Esse script, para você ter uma ideia, ele tem mais de 15 anos. É exatamente isso. É um script que vem sendo melhorado há mais de 15 anos. É um script que eu uso antes do marketing digital se tornar o que é hoje. Na época que eu vendia cursos presenciais. Esse script, você vai vir aqui no portal dos parceiros e vai achar aqui, ó, Script de atendimento, tá? Quando você clicar aqui, vai abrir o Google Drive e você vai encontrar aqui esse script de atendimento, que é esse documento aqui. E é sobre isso que nós vamos analisar, tá? Primeira coisa que você deve entender é que a maioria das vendas não vão acontecer no primeiro atendimento. Por isso, por isso, é importante que você faça mais de um atendimento, tá? Então, você pode fazer o atendimento 3, 4, 5. A gente recomenda no mínimo 5 tentativas. Não no mesmo dia, né? No primeiro dia, no primeiro momento, você vai fazer o primeiro atendimento. No mesmo dia, à noitinha ou à tarde, no fim do expediente, você vai fazer o segundo atendimento. E aí, nos próximos dias, você pode fazer um dia assim, um dia não. Espera um dia, faz o terceiro. Espera dois dias, faz o quarto. Espera mais dois dias, faz o cinco. Por quê? Porque a maioria das vendas vão acontecer aqui, ó, no terceiro, quarto e cinco. Porém, muitas vendas acontecem no primeiro. Só que a maioria vão acontecer aqui nos atendimentos 3, 4 e 5. Então, qual é o erro número um? Muitos fazem só o primeiro atendimento, que é no momento que o lead chega no WhatsApp. E aí, se a pessoa não compra, ele simplesmente descarta o lead. Não faça isso. Você já pagou pelo lead. Então, você tem que conversar com aquela pessoa, fazer os outros atendimentos, porque existe uma chance muito grande de você fazer mais vendas se você fizer mais de um atendimento. Outra coisa. Nós vamos aqui analisar o script, porém, no decorrer do tempo, é importante você assistir essas duas playlists. Essas duas playlists aqui são dois cursos de atendimento bem extensos e vai demorar muitas horas para você assistir tudo. Mas você não precisa assistir tudo para começar a atender, porque o atendimento, o melhor curso de atendimento é a prática. Então, você praticando, atendendo ali, na vida real, já aplicando, é a melhor coisa. Porém, eu preciso que você assista essas duas playlists, mesmo que sejam vídeo por dia. Enfim, vai estudando todos os dias essas duas playlists, porque elas estão carregadas de ajuda sobre atendimento. Então, vamos dar uma analisada aqui nessa estrutura, nesse script. Lembrando que isso aqui é apenas o esqueleto, ou seja, é você que vai dar carne e vida a esse esqueleto. A ideia é que você não fique preso como um robô, mas fale de forma natural. Use suas próprias palavras. Pegue as ideias e use suas próprias palavras. Bruno, eu nunca fiz atendimento. Ah, eu tenho dificuldade de falar em público, tenho dificuldade de enviar áudio. Não se preocupe. No começo é assim. Você acha que eu nasci já sabendo atender? Não, tive que aprender assim como você. E outra coisa, essa questão de se preocupar com a voz é algo que só está na sua mente. Eu acho minha voz horrível, mas as pessoas não acham assim. As pessoas que me ouvem não acham minha voz horrível. Então, muitos dos medos que a gente tem, está na nossa mente. Esses medos não são percebidos pelas outras pessoas. As pessoas não estão nem aí pelo timbre, volume, jeito da voz, se é aguda, se é grossa. Então, não fique apegado a essas coisas que estão só na sua cabeça. A mensagem 1, a gente recomenda você fazer em texto. E aqui, você vai dizer, oi, tudo bem? Sou Bruno, orientador pedagógico do portal Jovem Empreendedor. É um prazer receber aqui. Para melhor lhe atender, gostaria de pedir para salvar o meu contato no seu celular. Por gentileza, qual o seu nome e cidade? Um detalhe, aqui, como a pessoa já está enviando o nome dela, a gente nem precisa pedir o nome, né? Por gentileza, qual a sua cidade? Qual a sua cidade? E aqui, se você não tiver o nome, se você não souber o nome da pessoa, pedir o nome. Ou seja, no nosso caso, a pessoa já envia o nome. Se não tiver o nome, você vai pedir para ela enviar. Assim, posso verificar aqui no sistema se ainda temos bolsas de estudo disponíveis. Olha que interessante. Primeira coisa que eu quero destacar. Você está se apresentando como orientador pedagógico. Ou seja, você não é uma pessoa que está ali para vender. Você está ali como ajudante. As pessoas odeiam vendedores, mas gostam de pessoas que estão ali para ajudar. Imagina, por exemplo, você ir em uma loja de roupa e chega já o vendedor ali querendo saber. Ai, eu quero te ajudar. Você não fica um pouco irritado? Você não quer olhar as suas roupas em paz? E só quando você tiver certeza de compra que você vai ali no caixa e pagar? Agora, se essa mesma pessoa chega em você e fala, Oi, fulano, tudo bem? Eu sou especialista em moda. Meu objetivo aqui é encontrar as melhores roupas que encaixem no seu perfil para a ocasião que você procura. Eu posso te ajudar a escolher os modelos que combinam com você? Porque a minha especialidade é essa. E aí, você toparia? Você aceitaria a ajuda dessa pessoa? Provavelmente sim. Porque ela não se apresentou ali como vendedor, mas se apresentou ali como um profissional que está ali para te ajudar, te dar dicas. Então, a mesma coisa é que o objetivo seu é ajudar aquela pessoa a entrar no mercado de trabalho e analisar se esse curso combina com o perfil do nosso programa. Ou seja, você está ali não como vendedor, mas como um ajudador. Aguardar o lead, passar as informações. E se alguém perguntar sobre o preço logo no início, você pode dizer isso aqui. Antes de falar do preço, eu preciso fazer algumas perguntas para saber qual o melhor curso e também para saber se você se qualifica para participar no nosso programa. Você tem um tempinho para conversarmos agora? Olha que interessante. Nós antecipamos aqui que nós vamos falar do preço, porém a gente precisa fazer algumas perguntas. Certo? Por que a gente não pode revelar o preço antes? Porque não funciona você falar do preço antes. O preço tem um momento certo de falar. É quando a pessoa está no clímax da compra, pronta para comprar, aí sim você entra na parte de preço. Mas antes disso, não fala de preço de jeito nenhum. Ok? O preço tem um momento certo para ser dito. E aí, a segunda mensagem, ela já pode ser em áudio, tá? A segunda mensagem. E aí, você vai dizer o seguinte. Oi, fulano. Eu vi aqui no nosso sistema que a gente ainda tem umas bolsas de estudo disponíveis para a sua cidade. Mas eu preciso saber se você se qualifica. Então, eu preciso fazer algumas perguntas. Está vendo que eu estou adaptando com as minhas palavras? Você pode responder essas perguntas agora? Então, você vai mandar em áudio e perguntar. Toda vez que você mandar um texto, toda vez que você mandar um áudio, você sempre tem que deixar uma pergunta. Por quê? Para você não ficar no vácuo. Para a pessoa simplesmente ouvir sua mensagem e não responder. Sempre deixe uma pergunta no final das mensagens para você continuar a conversa. Tá? Fulano, eu vou te explicar como funcionam as bolsas de estudo do Programa Jovem Empreendedor. O objetivo social é ajudar jovens e adultos a conseguir um emprego de forma rápida, mesmo sem experiência, através de cursos profissionalizantes. Se você se qualificar para receber essa bolsa de estudo, você não vai precisar pagar as mensalidades, nem material didático e nem o certificado, pois o projeto paga todos esses custos. Você vai pagar apenas a taxa de inscrição que eu vou informar, caso você seja aprovado. O seu interesse no curso seria para primeiro emprego, qualificação, outro motivo. Qual seria o seu objetivo principal? Olha que interessante. Aqui você já está dizendo que ele vai pagar uma taxa de inscrição. Certo? Que você já vai informar se ele for aprovado. E depois você termina com essas duas perguntas. Qual o objetivo de deixar essas duas perguntas? O objetivo é você conhecer as dores do seu lead. Conhecendo as dores, você vai usar essas informações durante o seu atendimento. Outra coisa, se a pessoa prosseguir no atendimento, sendo que ela já está ciente de que tem que pagar uma taxa, a probabilidade de sair uma venda é maior. Bem, você já disse que tem algo a pagar. Ou seja, a pessoa já está ciente disso. Se ela continuar o atendimento, é sinal de que existe uma boa chance de comprar. Se a partir daqui a pessoa não te responder e te deixar no vácuo, não tem problema. Você deixa para continuar no segundo atendimento. Você vai enviar uma mensagem mais tarde. E aí você vai gastar o seu tempo com outro lead, com outra pessoa. Mas, se a pessoa te deixar no vácuo, não tem problema, porque isso faz parte. Muitas pessoas, elas vão deixar de conversar com você, vão deixar de responder, porque simplesmente elas estavam curiosas naquele momento e não queriam ali fazer o curso de fato, só queriam saber se era gratuito ou não. Isso faz parte. Só para você ter uma ideia, nesse começo, é uma média de 50 atendimentos para você fazer uma venda. Até você chegar, o número legal para você chegar seria 20 atendimentos para uma venda. Então, você começa com 50 atendimentos para uma venda. Depois, quando você estiver muito bem, 20 atendimentos para uma venda, que é ali um número mais dos afiliados que conseguem vender bem. Então, nesse começo, não tem problema. Você vai ter 39 nãos para um sim. Você tem que fazer 49 nãos, na verdade, né? Você tem que fazer ali 40 atendimentos, 50 atendimentos para fazer uma venda. Faz parte do jogo. Então, não fique preocupado com as pessoas que te deixaram no vácuo, que disseram não, porque faz parte do jogo. E isso para o primeiro atendimento. Esses 40 ou 50 que você vai atender, se você fizer o terceiro, quarto e quinto, pode sair mais vendas ali e você aumente muito essa margem. Então, quando a pessoa falar o motivo, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, olha, no momento eu estou desempregado, eu estou procurando emprego. Isso é uma dor e você vai usar essa dor. Fulano, eu compreendo tanto que é difícil nesse momento a gente estar sem emprego, mas a boa notícia é que esse programa vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rápido do que você imagina. Por quê? Nós que estamos trabalhando aqui com as empresas, a gente sabe que as empresas estão precisando de pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que fizeram treinamentos profissionalizantes. Quando você fizer esse treinamento aqui e receber seu certificado, a chance de você ser contratado é bem maior, porque agora você tem uma qualificação profissional. Ou seja, eu estou usando o que a pessoa disse durante o meu atendimento. Imagina que a pessoa escolheu ali o curso, vamos abrir aqui a nossa página, Jovem Empreendedor. Imagina que a pessoa escolheu um curso, por exemplo, de assistente administrativo, por exemplo. Você pode abrir a página e deixar essa página aberta para você saber como usar essa página, certo? Para poder falar ali com a pessoa. Então, por exemplo, durante o atendimento, a pessoa escolheu assistente administrativo. Você pode usar, por exemplo, onde dá para trabalhar na página do produto. Então, aqui, sobre o curso, nós temos as áreas em que você pode trabalhar. Empresas do setor público, privado, indústrias, escritórios, o salário. Então, você pode usar essas informações. Fulano, sabe o que é legal que você escolheu esse curso de assistente administrativo? Você sabe que dá para você trabalhar em empresas do setor público e privado, indústrias, trabalhar no escritório. Tem alguma área específica que você gostaria de trabalhar? Ah, eu gostaria de trabalhar no escritório. Legal. Então, você escolheu o curso certo, porque esse curso possibilita você trabalhar no escritório, tá? Então, fulano, o curso que você escolheu é uma excelente opção, dá para trabalhar, blá, blá, blá. Ah, é uma área que está em alta. É bom, porque fazendo essa qualificação, além de você ficar com o currículo completo, atualizado, você vai estar preparado para o mercado de trabalho, certo? E aí, e aí, nesse momento, você tem que fazer perguntas para estimular a pessoa a participar. É importante, nesse momento aqui, você convidar a pessoa a se expressar. Por quê? Quanto mais o lead participa da conversa, mais confiança ele tem em você, se sente mais à vontade para compartilhar suas dores e, consequentemente, mais chances dele comprar. Então, por exemplo, qual o salário que você gostaria de ter? Em que áreas do setor você pretende trabalhar? Qual seria a sua realização profissional? Tem algo em mente? Você tem algum objetivo em mente que gostaria de alcançar com este curso? Como, por exemplo, começar seu próprio negócio e trabalhar numa empresa específica? Tem alguma dúvida específica sobre o curso ou sobre as áreas que dá para trabalhar depois de concluí-lo? Você já tem experiência anterior em alguma área que o curso cobre? Não precisa fazer todas as perguntas, mas pelo menos duas seria legal você fazer e deixar a pessoa se expressar. E lembre-se, a pessoa vai dizer o que você vai usar durante o seu atendimento. Ela já disse que está desempregada, você vai usar isso durante o atendimento. Se a pessoa disser, ah, eu tenho vontade de trabalhar no escritório, você vai usar isso durante o atendimento. Porque não é sobre você, é sobre a pessoa. Você tem que usar o que a pessoa deseja. Você tem que usar as dores da pessoa para fazer ela participar mais da conversa, se abrir e, consequentemente, comprar. Tá bom? Depois, a próxima mensagem é em áudio, tá? A maioria em áudio, né, na verdade. E aqui, ó, você vai... Deixa eu até alterar isso aqui. Áudio e texto, tá? Primeiro, você pode mandar essa pergunta. Você já fez um curso online? E aí você pode explicar o que é um curso online, tá? Se a pessoa perguntar como é o curso online, você pode mencionar que é tão fácil como assistir um vídeo no YouTube ou no Instagram. Você pode mandar também um vídeo do curso por dentro. Então, alguns cursos, nós temos vídeos mostrando o curso por dentro. Nem todos têm, porque a gente está produzindo. Mas você pode pegar aqui, ó. Por exemplo, um curso que tem... Deixa eu ver aqui... Vou pegar aqui um outro curso que a gente tem um vídeo mostrando o curso por dentro. Ó, esse aqui, cabeleiro profissional. Nós temos aqui o curso, ó. Veja como é o curso por dentro. Então, você pode pegar esse link aqui, tá? Você pode pegar esse vídeo aqui, baixar, mandar para o WhatsApp. Ou, se você quiser, você pode entrar também na sua área de afiliado. Aqui, você vem aqui em produtos, tá? Vou fazer meu login aqui, né? Você vai vir aqui em produtos. Ó. Produtos. Então, por exemplo... Vamos pegar aqui, auxiliar veterinário? Você vai vir aqui na engrenagem. Vai vir informações. E olha só. Links. Vídeo dentro do curso. Você pode enviar esse link aqui. Porque esse link, ele já está com o seu código REF de afiliado. Então, quando a pessoa clicar nesse link, já vai gerar o código REF. Caso ela decida comprar, já está com o seu código de afiliado pronto, né? Nós também temos o vídeo de apresentação do curso. O vídeo dentro do curso é que mostra a área de membros. Eu até recomendo você assistir, tá? E o vídeo de apresentação é um vídeo ali, um vídeo de vendas, um vídeo que apresenta o curso. Então, os dois vídeos aqui são interessantes para você mostrar para a pessoa, ok? Muito bem. E aí, aqui é outro áudio, onde você vai explicar como funciona o curso, o acesso, alguns detalhes. E toda vez que você der alguma informação, deixe uma pergunta no final, tá? Senão, você vai ficar no vácuo. Tem que ter uma pergunta no final, tá? Então, fulano, até aqui, alguma dúvida? Certo? Deixa eu anotar isso aqui, ó. Sempre deixe uma pergunta no final de cada texto ou áudio. Para você não ficar no vácuo. Você não ficar no vácuo. Vácuo. Beleza? Vamos lá. E agora, a mensagem 4. Você vai aqui deixar a pergunta. E se tiver uma dúvida, você vai destruir, destruir a objeção. Ou seja, a dúvida. Dúvidas, a gente chama de objeção. O que é? É um motivo que a pessoa tem para não comprar. Então, dúvida, na verdade, é uma objeção. Por exemplo, quando ela pensa, ah, o curso, como é que é o certificado do curso? Ela está mostrando para você o motivo que impede ela de comprar o curso naquele momento. Porque ela não sabe como é o certificado, se o certificado é válido, se é reconhecido pelo MEC. Então, você vai quebrar essa objeção e descobrir a próxima objeção. É que nem, por exemplo, você está caminhando numa estrada e tem uma barreira. Você precisa tirar aquela barreira para continuar o seu caminho. Então, a venda é como andar nessa estrada. Você precisa ir tirando as barreiras até chegar no ponto final, que é a venda. Porém, depois de você tirar todas as dúvidas, pode ser que você ache que a pessoa está pronta para comprar. Afinal de contas, você perguntou, fulano, tem alguma dúvida? Não, não, entendi tudo. Aí você pensa, ah, então eu vou partir para o fechamento, que é a parte de falar sobre o preço. Mas cuidado, pode ser que existam objeções ocultas. Ou seja, existe algum motivo que ela não te falou ainda que impede ela de comprar. Por isso, é importante fazer perguntas como essa. Fulano, eu quero informar que você se qualifica para receber a nossa bolsa parcial. Como eu disse, você vai pagar apenas a taxa de inscrição, que eu vou te informar já já. Mas fora isso, o que falta para você fazer sua inscrição agora? Agora, ou seja, você já falou que o preço da taxa de inscrição, você já vai falar já já. Mas fora essa taxa de inscrição, tem algum motivo que impediria você hoje de fazer sua inscrição? De começar esse curso? Ou seja, o objetivo é descobrir se existe alguma objeção. Se a pessoa disser preço, você vai mais uma vez dizer, fora isso, qual informação sobre o curso ou sobre como vai funcionar essa bolsa que você gostaria de saber. Ou seja, você precisa descobrir se existe algum motivo além do preço para ela não fazer o curso. Lembrando que aqui você pode quebrar objeções mostrando os vídeos, mostrando o depoimento dos alunos, prints da página de vendas e assim por diante. Ok? Outra coisa que você pode fazer é entrar aqui dentro de informações, né? Então, se a pessoa escolheu, por exemplo, auxiliar e veterinário, você vem aqui, vem informações. Não é isso aqui que eu queria. Na verdade, é vir aqui. E aqui você pode escolher essa página sem preço. E você pode passar essa página para a pessoa, porque essa página não tem preço. Está vendo? Essa página não tem preço. Certo? Na verdade, se ela clicar aqui, preencher os dados dela, aí sim ela vai saber o preço. Mas você poderia mostrar essa página para a pessoa para que ela conheça as informações sem ver o preço. Ok? Por que isso aqui é interessante? Porque sem o preço, ou então você pode mandar essa página de WhatsApp, que também não tem preço. Essa página de WhatsApp, ela não tem o preço. Se ela clicar aqui, ela vai voltar para o seu WhatsApp. Porque qual que é a ideia? Ela tirar as dúvidas, ver os vídeos, ver o conteúdo, mas aqui não vai ter a opção dela comprar ainda, porque senão vai estragar o efeito surpresa do preço. Certo? Se ela já viu o preço aqui, não fica legal. Então, você poderia enviar esse link aqui, que é o link página WhatsApp. Tá? Beleza. E aí, você vai dar informações, tirar as dúvidas. E aí, no final, mais uma vez, fulana, fulano, qual outra informação sobre o curso, sobre como vai funcionar essa bolsa que você gostaria de saber? Ou seja, você vai quebrar uma objeção e novamente perguntar se existe outra objeção. Tirou todas as dúvidas, tem certeza que não é uma objeção? Aí sim, você vai partir para o fechamento, que pode ser texto ou imagem. E aí, aqui tem as instruções de como você vai fazer isso. Primeiro, você vai mostrar um valor cheio do curso, tá? Aqui, inclusive, tem um link que a gente chama de ancoragem de preço. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A maioria dos nossos cursos, o preço... O preço é cento... A maioria dos preços, você pode deixar isso aqui, ó. Ó, o preço padrão hoje para você fazer um curso, fulano, seria esse aqui. Você pode mandar essa imagem para ela, tá? Isso aqui é do plano básico, poderia ser o plano completo. Se for o plano completo, está aqui, ó. Plano completo. Você vai mostrar para ela que o preço, se ela fosse comprar hoje, seria esse daqui. Porém, porém, com o projeto Jovem Empreendedor, Aprenda Uma Profissão, etc. O nome do projeto que você colocou lá no anúncio, a pessoa, ela vai pagar, na verdade, ó. Aí, você vai mostrar essa segunda imagem. Ó, você vai riscar, você já vai mostrar essa imagem, onde já está riscado tudo. E o total, cento e noventa e sete, por exemplo, ou noventa e sete. Porque a gente tem dois planos hoje. Cada curso tem um plano básico, noventa e sete reais, e o plano completo, cento e noventa e sete reais. Então, você vai mostrar a imagem do preço cheio e depois do preço promocional. Ou seja, o preço da bolsa, né? O preço da taxa de inscrição. Por quê? Para a gente criar uma ancoragem. Mostrar para ela o preço que ela pagaria, normalmente, e o preço que ela vai pagar agora. E aí, aqui mostra que você vai enviar essas, mostrar essas duas mensagens. E aí, você vai dizer isso aqui, ó. Fulano, esse é o preço único que você vai pagar. Não tem mensalidade em nenhuma outra taxa. E você terá todos os benefícios do programa. Além disso, se você quiser parcelar essa taxa no cartão de crédito, você poderá parcelar em testes vezes de X reais. Aí, você vê lá na página de vendas a quantidade de parcelas e o valor da parcela. Você prefere pagar essa taxa no Pix ou no cartão de crédito? Então, você já faz a pergunta de forma positiva, considerando que a pessoa já aceitou comprar. Ok? Se, nesse momento, a pessoa mostrar alguma objeção ou falar que vai pensar, você vai fazer essa pergunta. Fulano, nesse momento, o que impede você de fazer sua inscrição no curso agora? Tá? E aí, e aí, se a objeção for preço, você pode perguntar qual preço seria acessível para você fazer sua inscrição agora? Isso aqui é interessante, por quê? Se for preço mesmo e a pessoa disser, ah, eu não tenho 97, eu tenho, sei lá, 67 reais. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e usar um desconto, tá? A gente tem desconto de até 40%. Você vem aqui, por exemplo, em informações, links dos checkouts, você pode, aqui, pegar um link já com cupom. Esse aqui é o seu link de afiliado, é o mesmo que aparece lá na Hotmart, tá? Se você for na Hotmart, você vai ver que é o mesmo link. A diferença é que aqui já está aplicado o cupom. Então, você dá uma olhada aqui e vê qual desses preços se aproxima mais do que a pessoa disse. Por exemplo, ela disse, ah, eu não consigo pagar 197, mas eu consigo pagar 150. Dá uma olhada se o cupom de 10% dá 150, de 20, ou de 30, ou de 40. Usa o cupom que está mais próximo do preço que a pessoa está disposta a pagar, tá? E depois que tiver confirmado que ela vai pagar, seja no cartão, no Pix, você vai dizer o seguinte, fulano, eu vou passar o link para você fazer a sua inscrição, abre esse link, basta digitar seu nome, e-mail, tal, tal, tal. Ou seja, você vai explicar para a pessoa como que ela vai fazer a inscrição. Você vai mostrar, inclusive, um vídeo passo a passo. Você pode mostrar esse vídeo, inclusive, aqui, ó. Se você for vir aqui na nossa dashboard, materiais dos cursos, materiais de apoio, na verdade, ó, materiais de apoio. Nós temos aqui a pasta chamada atendimento, e nós temos aqui o vídeo, ó. Vou até colocar aqui. Nós temos o vídeo aqui, como fazer a sua inscrição no boleto, como fazer a sua inscrição pelo cartão, e como fazer a sua inscrição via Pix. Então, você pode baixar esse vídeo. Por exemplo, a pessoa falou que vai pagar via Pix. Baixa esse vídeo e envia para ela. Não, eu vou pagar no cartão. Baixa esse vídeo e envia para ela, tá? Outra coisa importante, eu quero que você dá uma olhada aqui sobre fechamento, tá? Aqui também tem, aqui, ó, como fazer Pix, copia e cola para alguns bancos. Outro documento que eu quero que você faça, que você dá uma olhada, é esse aqui, ó, fechamento de venda, tá? Inclusive, eu vou até deixar aqui o link para você dar uma olhada, porque ele é muito, muito importante, tá? Muito, muito importante. Deixa eu só colocar aqui para você. Então, aqui, ó, por exemplo, fechamento. Aqui, no nosso script, é sobre fechamento, tá? Mensagem sobre fechamento. Eu vou deixar aqui para você o link desse outro documento, onde eu aprofundo mais sobre fechamento. Então, é legal aqui, ó, veja este documento, tá? E aí, ó, isso aqui é interessante para você dar uma olhada, tá? Você vai clicar aqui e ver esse documento aqui, beleza? Aí, os vídeos, eu vou deixar aqui também o link dos vídeos, como fazer sua inscrição pelo cartão. Ou seja, você pode mostrar o vídeo ali, ó. Aqui, ó. Mostre... Mostre os vídeos. E aqui tem, ó. Pagamento no Pix. E aí, você pode usar... Isso, esse vídeo. Pagamento no cartão. Na verdade, o de cima é o cartão, né? Cartão. Pagamento no Pix. Bruno, e o boleto? Gente, não recomendo você dar como opção boleto, porque a taxa de conversão de boleto é muito baixa. E o que acontece? Se você der opção de boleto, a pessoa vai querer boleto. Então, não compensa você... Não compensa você mostrar que tem opção de boleto. Eu acabei pegando aqui o vídeo do boleto. Não é o boleto. É o Pix. Pix. Beleza? Então, aqui. Tira o boleto. Beleza. Então, nós temos aqui os dois vídeos que você pode baixar. Já está aqui. E aqui, a gente vai finalizar com dicas importantes, onde você tem que criar conexão com o cliente. Tá? Para que o cliente confie em você. Confie em você. Então, seja natural, seja você mesmo. Use suas próprias palavras. Lógico, não de uma maneira desleixada. Não precisa ser formal demais e nem informal. Então, você vai ser natural, de forma respeitosa. Sempre que possível, usar o nome do cliente na conversa. Então, use o nome do cliente na conversa. Todo tempo, chama a pessoa pelo nome. Seja em áudio, seja em texto. Buscar te falar de forma natural. Treine esse atendimento várias vezes. Então, treine esse atendimento. Leia o script. Grave a sua voz. Veja como é que você está ouvindo. Peça a opinião de outra pessoa. Sempre coloque a emoção na voz. Isso empolga quem está do outro lado ouvindo. Então, fale de forma animada. Quando você for falar, por exemplo, sobre a possibilidade da pessoa entrar no mercado de trabalho, dela ter um salário melhor, fale isso com empolgação. Porque se você falar de maneira monótona, nem a pessoa vai acreditar. Se você nem acredita, o que dirá a pessoa? E confie, né? Porque você está oferecendo algo de valor para as pessoas. Você está oferecendo ali uma capacitação profissional que vai ajudar a pessoa de verdade. Ajudar ela a entrar no mercado de trabalho. Estamos com centenas de depoimentos de alunos que estão conseguindo emprego, que estão conseguindo estágio com a ajuda dos nossos cursos. Então, fale de maneira empolgada sobre a possibilidade da pessoa ter um excelente resultado depois de fazer o curso. Evite erros de português, gírias, vícios de linguagem. É véi, é, pois é, caraca, não sei o que. Para, não faça isso, né? Senão isso vai te prejudicar. E nunca deixar o lead esperando muito tempo pelo atendimento. Então, você tem que aprender a ser dinâmico. Principalmente nesse começo. Chegou ali, tenta... É... Você vai ter que ter a habilidade ali de conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Enquanto um está respondendo, você já está em outro atendimento. Porque se você deixar muito tempo com uma pessoa esperando, você perde a venda. Tá? Beleza, você fez o primeiro atendimento. Se não sair a venda, você parte para o segundo atendimento, que deve ser feito no mesmo dia, no final do dia. Então, você atendeu uma pessoa de manhã, ou na hora do almoço, ou à tarde. Ela... Você não conseguiu ir até o final do atendimento. Ela te deixou no vácuo, não te respondeu. Ou simplesmente não comprou, não tem problema. No mesmo dia, você vai enviar uma mensagem. Boa noite, fulano. Tudo bem? Estou retornando para avisar que estamos com apenas duas vagas para a sua cidade. E vamos encerrar as inscrições assim que essas vagas forem preenchidas. Ainda dá tempo de se inscrever. Você consegue me confirmar agora? Pois tem outras pessoas aguardando uma vaga. Então, terei de repassar para elas. Olha só. É uma mensagem de urgência e escassez. que vai motivar a pessoa a tomar uma decisão o mais rápido possível. Você pode mandar em forma de texto ou áudio. E dica, se o lead interagiu em algum momento com você, seria legal mandar áudio. Porque fica mais personalizado. E se for aquele lead que só deixou no vácuo, pode ser em texto mesmo para facilitar. Por isso que é importante você etiquetar, inclusive. Aquela pessoa que tem mais potencial, vale a pena você mandar um áudio personalizado. Agora, aquelas outras pessoas que deixaram no vácuo, você pode mandar um texto padrão. Então, manda esse texto aqui. Não precisa alterar. Manda ele. Vai mandando para as pessoas. Tá bom? E os atendimentos 3, 4 e 5? Nós temos um vídeo falando sobre esses atendimentos. Eles já estão prontos. E eu recomendo que você assista esses dois vídeos que vão te ajudar aqui a fazer os atendimentos 3, 4 e 5. Inclusive, você vai usar o CRM, que é a nossa ferramenta que vai te ajudar a gerenciar leads. Então, assista esses dois vídeos que eles vão te ajudar. Mas é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula aqui é a base já para você começar o seu atendimento. Então, você já está pronto para começar. Não fique acanhado. Não fique esperando o estatuto perfeito. Tem um ditado que diz assim, que é no balançar da carroça que as melancias se ajeitam. Ou seja, tem coisas que vão ser resolvidas só quando você colocar a mão na massa. Então, você vai aprender a fazer o atendimento no atendimento. Não adianta você treinar, treinar, treinar e não executar o atendimento. É só no momento do atendimento que você vai aprendendo. Então, faça o que tiver de ser feito para você já começar o quanto antes a fazer seus atendimentos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.